Olá e bem-vindo, o meu nome é Tuga Davis e estamos de volta para mais um grande review aqui no canal, daqueles que só eu sei fazer, o canal que tenho para vos apresentar hoje é o The Man with the R, ou como seria em português, o homem com um R, no canal do homem with the R, no canal do homem with the R, fantástico, muito simples pessoal, se aconteceu no mundo dos jogos, está no canal dele, é tão simples quanto isso, vocês têm análise, vocês têm primeiras impressões, vocês têm a random jogos de let's play, assim, do nada, vocês têm funny moments, vocês têm tudo e mais alguma coisa. Uma das algumas grandes séries que ele fez foi o Game of Thrones, que eu também fiz, grande jogo, muita pouca gente pegou, mas que ele pegou mesmo muito bem e fez mesmo muito bem. Vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre o canal dele, que é mais fácil. Ora, boas pessoas, sou o The Man with the R, ou o homem com um R, os videojogos são a minha vida, faço séries, análise, dou as minhas opiniões sobre tudo o que acontece na indústria e digo muito a perfeição à mistura, o que podia ser melhor, realmente fiquei a pergunta, será que é possível ser melhor do que isto? Se gostarem do meu conteúdo, inscrevam-se, vejo-vos por aí, Keep On Gaming. Olha, tão simples quanto isto, passem por lá, vejam os reviews, vejam as análises, vejam o gameplay dele, vejam o que é que ele tem para lhes oferecer, e se gostarem, vão fazer o quê? Subscrevam, subscrevam pessoal, é tão simples quanto isto, é tão simples quanto isto, e o The Man with the R merece, merece ser grande, merece crescer, merece que vocês subscrevam o canal dele, como vocês podem ver, já tenho aqui mais algumas pessoas que também são subscritas, subscritores dele, no caso do Traquinas, os passarinhos e o Conquilhos, quer dizer que são tudo pessoas com bom gosto, agora falta saber se tu também tens bom gosto ou não. Por hoje é tudo, beijinhos e abraços para ti e para todos os teus, espero que tenhas gostado e até à próxima.